Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Spock, o Selvich, o Felps, o Autêntico e o JB E galera, o tema dessa vez é Padrinhos Mágicos, eu tenho certeza que todo mundo já viu o episódio de Padrinhos Mágicos É um desenho incrível que todo mundo conhece e agora virou o tema de Esconde-Esconde, né moço? Isso mesmo galera, no mapa super legal do quarto do time Eternal, onde tem a Cosmo, a Wanda, o mapa é incrível E pra você que não sabe como que funciona Esconde-Esconde, funciona da seguinte forma Existem dois times, o time que se esconde e o time que se procura galera E o time que se procura precisa achar todo mundo num tempo de 10 minutos e assim ganhar a partida E quem se esconder por 10 minutos ganha a partida também Exatamente galera, se você gosta de Esconde-Esconde, beijinho favorito Lembrando que na descrição do vídeo você pode ver a playlist e lá você pode conferir muito mais episódios de Esconde-Esconde Então bora pro vídeo Bora Vamos então galera ver quem vai procurar e quem vai se esconder Começando aí por... O famoso Cosmo O famoso Cosmo Que é carente do like Não sei porquê Vamos lá, vamos lá Vai NÃO Meu Deus Como assim a terceira vez em seguida Ela acredita Não acontece com ninguém, só comigo O pior é o melhor é o Felps, narrador A maldição O Felps é o Budinho, galera É o amigo do Budinho Ô Cosmo, você tem que botar seu nick, Cosmo Você tem que botar seu nick, Cosmo Eu coloco você, Cosmo Vai lá, então vamos lá, galera Vai lá, autentic Vai lá, autentic Vem, caramba Foi frenético já esse começo, hein Frenético, hein, galera Eu quero chamar os padrinhos mágicos, hein Eu quero estar morto Eu quero estar morto Calma, 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 Silvio Eu vou te fazer companhia por 10 segundos, mano Calma Ô, tá te sando, hein, autentic Nossa, ô, o cara tá me zoando, velho Tá te sando, hein Eu não deixava, hein Faz uma mágica nele Nossa, que eu fui Eu não preciso da sua ajuda, não Eu vou te achar facinho Nossa, foi vocês, Pock Foi vocês, Jotinha Nossa, cara Só de raiva Eu vou achar um autentic primeiro Que? Eu esconderi de abelto Não, Jotinha Galera, tá tendo uma segunda guerra mundial aqui Tá tendo uma segunda guerra mundial aqui Galera, procuro por informações de onde o Felps está escondido, mano Guerra civil, guerra civil Guerra civil, guerra civil Quem souber aonde Caramba Ô, não, para Ah, não, não, não É brincadeira isso aqui É brincadeira É brincadeira Brincadeira de criança Não vai subir ninguém Não, deixa eu subir, deixa eu subir Faz amor e esperança Selvitt, quando sai, se avisa Ok, amigo Ele saiu, tá ligado Galera, eu quero saber onde o Felps está escondido, velho Então, ó, o Felps Ó, então, ó O ruim que eu perdi muito tempo tentando subir aqui O Jotinha me conderou Ô, foi sem querer Foi sem querer Eu consigo ver no D-Leader Sai! Ok Selvitt saiu já Eu tô com medo Filha da mãe, para, Selvitt Não, mano, eu denuncio Eu denuncio O cara veio me zoar O cara queria me zoar Eu denuncio, mano Olha, olha que mentiroso Eu denuncio Olha aqui, olha aqui Olha que traidor Que traidor O cara queria me zoar Eu vou ficar aqui, não preciso Eu vou ficar 10 segundos aqui Não, mas o que aconteceu com eu cair da escada? Vai! Parece que o jogo virou Virou nada Eu falei Eu marquei minhas palavras, hein O autêntico seria o primeiro Tem o cara dentro aqui, hein Tem o cara aqui dentro, hein Galera Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Mano, corre Corre, galera Corre Corre Como assim? Nossa Oi 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 Olha que fechinha legal Vaza Fechinha na porrada Fechinha na porrada Não, não, é que vaza ali o foguinho Fogos de artigo Ah, vaza no... Ah Entendeu? É isso que eu tô falando Eita, não O que aconteceu? Eu consegui Caralho О, ô Meu deus Meu itens Fala quieto Oh O autêntico ainda não foi pego Aí aprendi Me na terra Nossa o cara parece que ele matou Acho , que as vezes o Fel ancient é psicopata, né Ele mata o cara ali Alguém Alguém Oh Agora mano eu vou atrás de sangue Nossa, que horrível Pelps ele te quer Ele te quer, Pelps Eu sei Tá todo mundo aqui, é sério isso, tá todo mundo aqui menos o Spock, o que é o horror denunciou, pode ser em cima no céu, pode ser em cima em baixo, ninguém sabe, deixa eu surpreender, pode ser em cima no chão aí também, é um em cima, é um em cima, ô galera, vocês sabem que isso aqui é tipo o pior lugar possível pra gente esconder né, cara, é o melhor lugar do mundo se a gente pensar pelo lado oposto, ô Cosmo, como que tá aí procurando a galera, Cosmo, tem um punk vindo aqui, um punk, se eles viessem daqui seria o melhor lugar do mundo, que que é isso, que que é isso, surgiu uma lenda aqui, não, eu caí, meu Deus, o Spock foi pego, é a gente, é a gente, é a gente, tá nas mãos, tá na sua mão, porque esse lugar foi descoberto por você, para, não tá não, eu não sei quem tá aqui, mas se vocês tão junto com o JV, ele entregou vocês viu, então pessoal, é pessoal, é pessoal, é tipo esse cara que mexe em ratoeira né, surge, ai meu Deus, não, o melhor foi, o Celtque ele teve que, nem um ódio vai matar, que ele matou ao Tent, Eu só vi o Alteide bater em mim, os céus pulou esmurrando o Alteide. Ele tá lá, ele tá lá, eu passei reto por ele. Ele tá lá, eu fui atrás dos outros e legei ele lá. Aonde foi que o Jotinha tá, mano? Tá lá em cima da coisa lá que tem uma parada azul. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Boa, eu e o Spock matamos. Falta o Felps. O Felps não tá lá ainda não? Felpinha. O Felps foi pra onde? Alguém sabe? Acho que foi pra Terapidia. Foi pra direita, foi pra direita. Terapidia. Galera, por favor, se alguém encontrar o Felps, deixa eu matar. É pessoal, galera. Ele tá no time, tá no time. Eu tô no time. Ah, o time Turner. Não tinha de time. Galera, vem cá, vem cá, pega aqui. Vem cá pra você vencer o time. Aqui, ó, porcão, olha aqui, ó. Sou eu. Aqui, ó, aqui, ó. Como assim? Ah, eu tô no seu lugar aqui. Eu não roubei o Mike ainda. Eu não roubei o Mike ainda. Só deu pra ver um negocinho verde aqui. Só o sombrinho dele. Eu não roubei o Mike ainda. Ah, enfim, galera. Vamos então aí pra segunda rodada. Vamos lá, então, galera. A segunda rodada que vai procurar vai ser o Felps. Então, Felps, pule no buraquinho. Agora vem aqui, galera. Vai lá, moleque. Vai lá, moleque. Ah, não. Não, galera. Morri. Nossa. Sai. 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 Ou, ou, ou. Não. Para. Nossa, os seus dois morreram. O Celso não consegue. Não consegue, Celso? Eu tô com muito medo, hein? Ele não consegue. Ele não. Me deixa. Cara, que o perco não consegue mesmo. Ele ainda não desceu. Ele ainda não desceu. Consegui, tô livre. Tô vivo. Aó. A palavra de hoje é... Piranha. Macarronada. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Muito medo. Muito medo. Pirão. 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 Pera. 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 Não sei do que que tem. Pera galera, tô perdido. Pera. Aqui, eu vim cá pra você ver. Pera. Pera. Eu tô chegando, tô chegando. Qual que é o barulho do que faz? Fita rebobinando, alguém sabe? Pera. Foi muito bom isso. Obrigado gente, vocês me proporcionaram melhor momento da minha vida. Pera, velho. Aperta o botão pro celular, onde você vai? Aí você morre, né? Uuu. O que é isso? Eu tô aqui quietinho, ó. Aí viu mano, tem duas saídas. Tem uma maçaneta. Isso não é maçaneta não, isso não é maçaneta não. E aí, mano, olha o caio. Saiu, saiu. Eu tô aqui na porta. Eita, tem mais um aqui, velho. O que é isso? Pera, 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 pera. Cuidado, mano. Ele podia... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu fui traído. Eu fui traído. Ele, na verdade, não fui traído. Olha, Peck, Peck aqui, olha. Entra aqui por trás. Que que é, Peck? É o autêntico ali. Ele não viu. Meu Deus, ele não viu o autêntico, sério. Me segue, me segue, me segue. Ô, eu não, Felp. Já peguei um. Vem cá, vem cá, vem cá. Galera, eu tô com muito medo. Você tá vendo? Eu tava olhando pra trás. Sério, desculpa. Caraca, pra onde que eu vou, galera? Me salva, Mike, pelo amor de... De alguém, mano, me salve. Corre, Peck! Corre, Peck! Eu já corri, foi muito tempo, Mike, me desculpa. Eu vou te matar. Nossa, te abandonou. Abandoninho. Galera, eu tô só por Deus aqui, mano. Tentando encontrar um lugar propício. Ó, o Mike chegando aqui, velho. E aí, Mike? Nossa! Ô, Mike, eu sou teu time. Nossa! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, foi mal. Tô com muito medo, tô com muito medo, medo, muito medo. Medo, medo, medo. Olha o Jotinha lá na partinha. Tô com mais medo que o medo, velho. Ô, o Jotinha... Ô, o Mike teve uma teoria muito boa. Pula aqui, Peck. Vai dar tudo certo. Eu pula e a gente sai na cara do Felps. É que pra mim é parecido dentro da câmara. É parecido lá de fora. Né? Mas, galera, cada pulo que eu dou, meu coração sai pela garganta frontal, mano. Só pode, né? Se meu coração saia espelado aí, eu tava feliz. É poderoso. Ai, mano, nossa, cada pulo que eu acerto, mano. É um tapa na cara da sociedade, mano. Ô, olha que frase bonita. Ô, Autente, cada pulo é uma emoção, filho. Ai, mano, será que eu vou conseguir, mano? Confira no próximo episódio de Escontra. Ai, mano, e é o dilemas. É aquele, mano. Trocar seis... É o dilemas. Mano, é... Mano, o que vale uma pomba... Antes, vale uma pomba na mão. Ali, Autente, que eu tô vendo em cima do Fup. Puff, Fup. Oi? Ali, é o veio, é o amarelinho, é o azul. Não, eu não sei mais como é. Eita, noi! É o azul de bigode, o bebê azul de bigode ali em cima. É o Puff, é o Puff. Você senta aí um Puff, entendeu? Não, é Fup. Fup é o contrário. Pega lá, pega lá. Tá aí na sua frente. Só aí, só aí. Como que sobe lá, velho? Essa é a pergunta. Tem alguém indo pra lá? Ai, papai. Quem que é? Ô, Autente. Família Craft aqui, Autente. Ih, duvida, hein, Jotinha. Ô, Família Craft aqui no sangue. Será? Será que é? Ah, eu tô subindo. Ô, Tenta. Quem que tá maturando? Ai, eu tô... Voltei! Pegou. Pegou, pegou, pegou. Vale seu. Batei, batei. Mano, eu não vi o Jotinha chegando, velho. Filha de uma mãe. Ô, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso. Nervoso? O Cellbit e o Spock tão vivo. Ai, Tota aí o Cellbit e o Peck, hein. Ó, pulei... O legal é que o Cellbit, certezes que... o Cellbit, tá aí? Eu tô, eu tô aqui. Ah, achei que ele tinha morrido. Ok, então... Por quê? Não sei. É que eu queria. Ele deseja isso. Eu desejo, eu... É, então, mas eu não tenho. Pô, eu tava falando, tava até conversando... Não, Peck, o criador do mapa tá... Do da série, né? Ó, o criador da série não sabe, né, quem tá. Quem tá, ele não tá. Sabe onde eu... Mano, eu recebi um recado de onde o Peck está. Ele tá dentro do carrinho aqui, mano. Ah, se você estivesse certo, você estaria. Achei alguém. Na onde? Ô, eu vou pular em cima dele. Mike, olha pra cima. Opa, tudo bem? Tudo bem? Ai, eu vi. É o céu. O que que tá acontecendo? Eu não acredito, eu não acredito. Ô, ô, para, eu quero revelar. Então, para, para. Me dá uma chance em alguns segundos. Não, não. Eu só quero revelar. Não, não, não. Eu tô parado, deixa eu ficar parado. Não existe, não existe chance. Não existe chance. Não existe chance. Não, para, não mata, não. Pare seu. Não existe chance. Só de babaca, só de babaca. Não vou falar o que que eu ia falar. Só não vou ficar na curiosidade. Ah, não, para, não. Não, não. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tudo bem. Vai ficar sem saber pra sempre. Eu não ligo. A vida toda? A vida toda mais cem anos, Mike. A vida toda para terminar. Mano, eu só quero... Vão serem criadas frias em comentários sobre o que eu ia falar. É a filha da mamãe. Só falta eu e o Hipoc, o Hipoc. Ah, tô aqui bimbão, hein. Galera, o Spock deve estar no chão. Vamos procurar no chão. Galera, eu queria falar nada. Aí, não se estima não. Tá rolando um sub-esconde-esconde aqui, galera. Ou seja, é... Dois pegadores estão tentando... É um civil. É um ataque civil. Caramba. Falta quanto tempo. Olha aí, ó. Guerra civil. Guerra civil. Cinco minutos. Cinco minutos ainda. Tipo aquele filme lá. Ah, tem tempo, gente. Tem tempo. Vamos procurar de costas. Eu lembro que o Spock, ele... Ele não tá... Não tá nenhum desses fadinhos aí. Não tá na cama. Ele tá no chão. Olha só. Mano, pera, Mike. Onde você estava quando o Peck falou que correu, mano? Onde você estava ontem a noite? Eu tava debaixo da cama. Eu tava debaixo da cama. Ontem a noite eu estava aqui em casa. Então, mano... Ou ele correu pra gaveta... Alguém já usou a maçaneta? Eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Meio que tá. Quem disse que tu pode translocar pra lá? Mano, ele ainda... Ele deve estar ainda próximos daqui, porque ele não conseguiu correr por muito tempo. Ele deve estar indo nas próximos. Eu estou indo nas próximos. Nas próximos... Nas próximos... Ele tentando desconcentrar... Desconcentrar... Achou, cara. Como que é a frase do jogo? Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Que susto, cara. Tá doendo. O que aconteceu? O Punch me matou. Ai! Eu vou me mijar de mim aqui, velho. Tá doendo, meu. Não tem como. Não tem como. Eu olhei o Cosmo maluco doente do cara. Caramba. Olhando pra mim. Ai! Eu sou sem arma, mano. Alguém me matou. Se eu não tivesse pegado você, você não teria... Pegadorou o... Pegadorou. 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 Fala pra mim quanto tempo falta. Falta quatro minutos. Muito bom. Muito bom. Quatro minutos. Eu tô... Ah, gente. Olha! Que fusto, velho. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi. O cara fez parkour. Tá no pescoço da Wanda. E não é difícil. Nossa. Caraca. Tava no pescoço da Wanda, hein? Que que é isso, hein? Mas enfim, galera. Vamos então pra terceira e última rodada. Nossa, não sabe o que que é Wanda. Beleza. Vamos então pra terceira e última rodada que dessa vez é em duplas. Vamos lá. Bora! Na última rodada, galera, quem vai procurar vai ser o JVNQ e o Spock. Uma dupla aí é o Authentic e o Phelps. E no caso, o trio vai ser Peck, Mike e Cosmo, galera. Então vamo lá. Então, pulei. Segura. Vai, peão. Vai, peão. Vamos, Authentic. Nossa. O Cellbit não consegue. Nossa, me jogaram pro lado. Que bonito. Olha que legal. Cadê você, Authentic? Cadê o Cellbio? Cellbio? Cellbio ali. Peraí, vamo ver onde a gente vai esconder. Vamo ficar aqui embaixo, hein. Aqui embaixo. Eu não consigo fazer parkour, Phelps. Eu tô com medo, Mike. Onde a gente vai, Mike? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Peraí, eu acho que esse é um bom lugar. Eu não sei se é bom, não. Filha da Mike! Vai, vai, vai. Nossa. Eu sou ruim no parkour, Fih. Cara, o que vocês estão fazendo? Vem cá, vem cá, vem cá. Como é o parceiro. Peraí, peraí, peraí. Peraí, agora eu vou... Eu tô com muito medo. Oh, oh, Phelps, Phelps, vem cá. Vem cá, onde você tá? Ah, eu tenho um lugar perfeito. Eu tenho um lugar perfeito. Vou te dar um pulãozinho. Onde você tá? Aqui, aqui, aqui. Olha atrás de você, mano. Aqui, aqui, oi, oi, oi. Tá, vamos seguir o Mike. Vamos seguir o Mike. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde só um de nós sobrevive, velho. E eu vou deixar você, mano. Mas alguém vai ser traíra aí, hein. Tá, me cheira torçando. Olha, é Phelps e Authentic que vai dar alguma coisa, hein. Vai ser uma traíra consciente, mano. Mas é só um de nós sobrevive, velho. Eu acho que era por aqui que eu fui pra lá. Pulou, ele pulou de algum lugar, cê viu, né. Não, não, eu me perdi. Era pra lá, Phelps. Vai, JV! Que é perigoso. Vai! Não! Aonde? Calma, Cell. Calma, Phelps. Calma, Phelps. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Demorou, hein, demorou, hein. Ai, caraca, mano. Demorou bastante falar. É ali, ó. A gente tem que ir pra cima, Phelps. Galera, vem cá, vem cá, galera. Eu tenho um lugar. Nossa, que isso? Calma, vai dar tudo certo, Phelps. Ah! Nossa. Isso aqui é um bom lugar. Que que cês acham? Aqui é um lugar? Eu achei um lugar aqui. Eu acho que é bom. Cellbit, Cellbit. Ai, pronto, pronto, pronto. Nossa, bem bolado, bem bolado. Vem aqui onde cê tá. Por que bem bolado? Não entendi, não. Tá, tudo bem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu sei gostando, sei lá. Bem bolado. Eu não sei falar isso não, hein. Fala assim. Ele fala? Oh, eu acho que esse lugar... Olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. Deixa eu ver. Caraca, mano, cadê? Não, não, não. Fica ali em cima. Fica ali em cima. Ah! Ah! Meu Deus! Aí, obrigado. Agora tá bonito. Tá legal, tá legal. Você tá autentic. Tô, tô aí contigo. Tô do teu lado, velho. Ah, não. Aí, papai. Ah, vou morrer todo mundo. Papai, não dá. Deram rato, deram rato, deram rato. Descobri, descobri, descobri. Nossa, então. Fala aí onde cê tá. Ô, é melhor sair daí. Ô, Jotia, parte cê assim. Ô, é melhor sair daí. Eu tô usando, eu tô usando. Não, parte cê assim, parte cê assim. Cê não sabe onde cê tá. Ah, cai! Isso é mentira pra desestabilizar o adversário. É melhor sair daí. Tô aí, Jotinha, tô aí? É sério, eu tenho um lugar muito bom, velho. Só que é tipo um arriscadaço que a gente vai fazer, velho. Imagino. Mas um de nós sobrevive, velho. Cê quer tentar ir lá? Cê quer tentar? Por mim, vamo. Vem, vem, vem. Só não pode errar aqui, ó. Achei! Achei o Peck. Tá aí, tá aí, Jotinha. Tá aí, tá aí. Tá nazinha, nazinha. No bracinho. Olha minhas crianças. Olha o Peck. Galera, pula! Pula, cadê o pro lado? Pule, cadê o pro lado? Ah, moleque! Sai! Eu tô com muito medo. O chatinha me bateu, velho. Eu fiquei e fui embora. Eles foram aí. Corre, Peck. A gente tem que arranjar um meio de ir lá pra cima, velho. Corre, corre, que eles tão vindo, Peck. Ai! Peck! Peck! A gente tem que arranjar um meio de ir lá pra cima, velho. Aqui, mano! Aqui, mano! Ai, peguei! Caralho, tô mordido, velho! Olha o que tá acontecendo! Ah, velho! Pelo amor de Deus! Boa, boa, boa! Não fala nada! Eu não vou falar. Mano, foi muito bom! Vocês fugiram, eu fiquei, aí eles foram embora. Nossa, ainda bem! Então, o nosso time ainda permanece. Ah, oh! Permanece! Tem mais dificuldades, tô com dificuldades. Fiquei, fiquei de pé aqui, um pouquinho mais. Eu tenho que voltar lá, Spock, tem uns assuntos pendentes ainda. Oh, tô com muito medo. Tem uns assuntos pendentes. Eu tô com muito medo. Peck, a mão tá tremendo, velho. A mão tá tremendo. Não, autêntica, autêntica, autêntica. Olha pra mim, olha pra mim. Você tem uma escolha na sua vida. Olha pros meus olhos. Você tem uma escolha ainda. Peck, tá tremendo a mão, velho. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Eu tô vendo até a faísca saindo ali. Peck. Meu Deus, Ju, você tá pra ver a faísca na minha testura. Aqui! Não! Achei, calma, achei. Mas ele não vai deixar eu subir ali, mano. Filho da mãe, velho. Será que ele não vai deixar ou será que você não consegue? Tô zoando aquele... Depois de 20 episódios, a gente fica zoando o parkour. Não! Nossa, filho da mãe! Jotinho, ajuda aqui, mano. Pera aí, o céu tá aqui embaixo, correndo. Não pode quebrava, não. Peck, se pegar... Para, mano, não vale. Não, para, para. Tente que para. Claro que vai. É sério, mano. Ah, não. Para de bater na quiminha, velho. Meu Deus, o céu tá morto. A minha equipe só tem eu autenticato. Mano, é sério. Não faz isso. Não tem como subir ali, mano. O Felps tá apelando. Tá apelando. Aqui, ó. Em cima da cama, no bagulho da... Da cabeceira aqui, ó. Vai ter que matar você. Não, você sai daqui. Caí, mano. Filho da mãe, velho. Olha o Felpinho. Sai daqui. Mano, eu e o Peck, nós temos um tratado adversário. Olha isso, senão você vai ficar na frente do hitbox. Olha que bonitinho o Felpinho, velho. O Felpinho, ó. Mano, mano. Onde é o Felps tá? Eu não sei. Sabe a cabeceira da cama? Vai morrer tudinho agora. Não tô zoando. Só vou dar uma na boca. Pera aí. Não dá, velho. Tô com medo aí, o Jotinha. É muito apelar um ficar ali, velho. Toma esse aí, tá aí. Toma esse outro aí. Boa, o Jotinha. O Felps morreu, só tem o Authentic e a gente tem a dupla. Tá, tá, tá. Eu tô dando um game mal de um, então. Pra nossas duplas, mano. Assim, o Felpinho e o Peck, o Felpinho não pode pegar a gente, né? O Felps deu o TP, mas ele tá visível ainda, Felps. Aí, obrigado. Aí, boa. Não, eu sei, eu sei. Só tava... Até que eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. Pronto, pronto. Ai, eu coloquei dois. Felp, perdão, cara, mas a mão tá... Mike, Mike e Felp, vocês tão procurando ou não? Não. Não, a gente tá esperando, porque o time permanece. Ó, se quiser, é game mode 3, tá? É, Felps, se você quiser virar espectador. Game mode 3. Eu tenho game mode 3. Eu sei, eu sei. Acabei de colocar. Olha a cabecinha. Falta quanto tempo, moços? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta... Falta... Você viu o rapzão que eu fiz? Eu vi. Falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Falta quanto tempo. Você consegue ver o rapzão que você tá pontuando? Sim, sim. Ah, não. Vê você não consegue, eu acho. Eu não consigo, eu não consigo. Perdão. Pek, foi mais forte que eu. Cê tá louco? Nossa, não acredito. Nossa. Eu não vi, velho. Ele tá ali, ele fugiu, eu já tinha. Pega ele, pega ele, pega ele. Não falou, não falou, não falou. Escolta a vaca. Nossa, ô, eu quero, ô, eu, ô. Eu tente que não dá. Ô, 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 não tem como, hein. O cara é traidor, hein. Essa é a maior prova. Não dá pra ir do poto verde. Não dá, hein. Mas ele vai morrer também. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele tá em cima da maçã. Ele vai morrer. Nossa. Morre agora. E o vinho. Boa, boa, Jotinha, boa. Nossa, vai. Morreu, hein. Ah, mas também não ia dar em nada, enfim. Quem ferro, ferre. Quem ferro, ferre. Agora, felps. E até a gente pode procurar. Quem ferro, ferro. Quem ferro, ferre. Então foi todo mundo. E assim, galera, termina o nosso Esconde-Esconde com o tema Padrinhos Mágicos. Se você gostou do vídeo, deixa em favorito. Lembrando que na descrição você pode ver a playlist da série Esconde-Esconde e também conferir o canal de todos os participantes desse vídeo, né, Mike? Isso mesmo, galera. Então bala no like e até mais. Falou. Tchau.